Essa aqui é a apresentadora toda vaqueira do meu Brasil Ancatambe, manda a voz Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Ei, saudade que eu tô O meu mundo desmoronou Desde que ela foi embora Até meu cavalo chora Não sei o que é que eu vou fazer agora Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Se pra mim tu não voltar Também não vou ficar aqui Vou vender tudo, minha fazenda, o meu gado Só vai ficar eu e meu cavalo Eu vou... Até vou ficar aqui Eu vou deixar aqui Eu vou vender tudo, minha fazenda E eu vou ficar eu e minha fazenda